Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos os atletas do Sporting Clube de Braga, de futsal e atletismo, que foram recebidos ontem na Câmara Municipal de Braga para uma distinção devido às recentes vitórias das equipas. Destaque também para a linha ferroviária que liga Nine e Viana do Castelo, que vai ter um investimento de 30 milhões de euros entre 2025 e 2029 e, por último, já pode ler e ver o novo episódio da rubrica A Música em Conversa, que desta vez teve como convidado José Rodrigues e como tema o Festival de Órgãos de Tubos, que acontece em Braga. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiosco Perto de Si ou online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia! Tchau! Tchau!